Olá amigos e amigas que acompanham o canal O Paraíso, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Carlos e continuo mostrando imagens de ruas e avenidas da cidade de Santana do Ipanema, no sertão alagoano. Neste momento vou passando na rua Delmiro Gouveia. Belíssima rua, gente. E você, que já morou na rua Delmiro Gouveia e hoje se encontra em outro estado, em outra cidade, mate a saudade desta belíssima rua, rua Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Alagoas. Quero agradecer a todos e todas que acompanham o canal O Paraíso, inscritos e não inscritos. Continuamos na rua Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Alagoas. Neste momento, vamos passando na pracinha Frei Damião, rua Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, sertão alagoano. E o canal O Paraíso mostrando com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham o canal. Continuamos na rua Delmiro Gouveia, vão esmagando no like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho de notificações. Canal O Paraíso mostrando imagens da rua Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Alagoas, uma bela rua. Desde já o quero, pede por gentileza aos não inscritos que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para a gente continuar mostrando conteúdos da nossa região, Conteúdos do nosso sertão, conteúdos do semiárido nordestino, para os senhores e senhoras que acompanham o canal O Paraíso. Continuamos na rua Delmiro Gouveia. E os senhores e senhoras estão assistindo com exclusividade, imagens da rua Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema. E os senhores e senhores e senhores que acompanham o canal O Paraíso neste momento, vamos passando de frente o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, Rua Delmiro Gouveia. Estamos na rua Delmiro Gouveia. Estamos na rua Delmiro Gouveia. A minha esquerda, a minha esquerda, bairro São José, antiga Coab Velha. Rua Delmiro Gouveia, que é a maior rua de Santana do Ipanema. Aqui no final da rua Delmiro Gouveia, ela fica anexa à Coab Velha, atual bairro São José. Nós já estamos se aproximando do final da rua Delmiro Gouveia, em Santana do Ipanema. Portanto, senhoras e senhores, vamos se aproximando do final da rua Delmiro Gouveia, em Santana do Ipanema, a Lagoas. Portanto, senhoras e senhores, estamos no início da rua Manuel Medeiros, em Santana do Ipanema. Uma bela rua, gente, rua Manuel Medeiros, e você que já morou na rua Manuel Medeiros, e hoje está em outra cidade, em outro estado, mate a saudade desta bela rua, rua Manuel Medeiros, em Santana do Ipanema, a Lagoas, e o canal O Paraíso, está mostrando com exclusividade para os senhores e senhoras. Vão esmagando no like, gente, esmague no like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, por gentileza, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Estamos mostrando com exclusividade, imagens da rua Manuel Medeiros, em Santana do Ipanema. A Lagoa, Sertão Alagoano. O canal O Paraíso, mostrando para os senhores e senhoras com exclusividade. Vão esmagando no like, gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Neste momento, vamos passando na pracinha Manuel Medeiros, na rua Manuel Medeiros. Bela rua, gente. Continuamos na rua Manuel Medeiros. Vamos se aproximando do final da rua Manuel Medeiros. Gente, se inscreva no canal, deixe o seu like. Portanto, senhoras e senhores, neste momento, estamos na rua Prefeito Joaquim Ferreira, em Santana do Ipanema, Alagoas. Mais uma bela rua, de Santana do Ipanema. Portanto, senhoras e senhores, neste momento, vamos passando de frente a Rádio Cidade. Em Santana do Ipanema, na rua Prefeito Joaquim Ferreira. E você, que hoje se encontra em outra cidade, em outro estado, e já morou na rua Prefeito Joaquim Ferreira, mate a saudade desta bela rua, Rua Prefeito Joaquim Ferreira, em Santana do Ipanema, Alagoas. Quero agradecer a todos e todas que acompanham o canal Paraíso, inscritos e não inscritos. E peço, por gentileza, aos não inscritos, que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para a gente continuar mostrando conteúdos da região, conteúdos do nosso sertão, conteúdos do semiárido nordestino, para os senhores e senhoras que acompanham o canal O Paraíso. Vão esmagando no like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Continuamos na rua Prefeito Joaquim Ferreira, em Santana do Ipanema, Alagoas. Uma bela rua, gente. Rua Joaquim Ferreira, em Santana do Ipanema, Alagoas. Neste momento, vamos chegando ao final da Rua Prefeito Joaquim Ferreira. Um abraço e até o próximo vídeo.